E uma campanha maliciosa começou no WhatsApp no final de novembro e já contaminou milhões de usuários. No total, 1,5 milhão ao redor do mundo e só no Brasil, 1,2 milhão. Ou seja, boa parte da galera que caiu nesse golpe é daqui do Brasil. O que é esse golpe? Ele promete um recurso do outro mundo, um recurso milagroso, vamos dizer assim, que é o visualizador de conversa. Ao assinar esse recurso, ao obter esse recurso através do link que o cara passa, você vai poder ver conversas, ou melhor, ver com quem os seus amigos estão conversando. Ah, meu amigo tal está conversando com quem agora, meu parente tal está conversando com quem agora. Então eu poderia ver isso através desse recurso. Porém, para você poder desbloquear esse recurso, você tem que informar o seu número de telefone, com o DDD, tudo certinho. E compartilhar esse link pelo próprio WhatsApp com os seus contatos. Ou seja, você vai ficar infectado e ainda vai infectar mais uma galera que tem você como amigo. Então é bem ruim. E a partir do momento que você coloca o seu número, você começa a receber um SMS premium. Mensagens que vão ser cobradas e vão gastar os seus créditos. E aí, os criminosos começam a ganhar dinheiro em cima da sua vacilação. Então, realmente, é um negócio bem complicado. Lógico, quem tem um pouco mais de conhecimento, entende um pouco mais, jamais vai cair num golpe desse. Porém, quem não manja muito, né? Eu regia muita gente que utiliza o WhatsApp, a galera mais velha, a galera que não entende muito de informática, de computação e assim vai. E acaba caindo nessas besteiras. Então, se você tem alguém que não manja muito, né? Conhece alguém, um parente, um amigo, comenta com ele isso aí e fala pra ele não cair nesse golpe que realmente tá ferrando com muita gente. E o interessante é que a propaganda é bem feitinha. Tem lá um bannerzinho, né? Turbina em seu WhatsApp, não sei o quê. O bannerzinho lá de visualizador de conversa realmente parece oficial, parece do WhatsApp mesmo. Então é muito difícil uma pessoa que não entende muito não cair nesse golpe, né? Enfim, então é isso. Um videozinho bem rápido em relação ao WhatsApp. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí